O meu dinheiro é um homem de tudo, um jogo da vida que eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui. Ela disse que sou a minha riqueza, com toda a pobreza, me disse também. Que possa te ouro com toda a pobreza, e com meu dinheiro não quero viver. Mas lembrança se tinha na vida, o dinheiro me fez vencedor. Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode chorar. O amor quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar.